E aí gente do youtuber, tudo bem com vocês? E vocês do grupo de facebook, do whatsapp, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, quem tá falando aqui é o professor Josimar E hoje eu venho aqui, gente calma, calma, calma Não é isso que vocês estão pensando, hoje eu não vim falar de frisadores, tá? Não vim falar de frisador Mas, apesar da modesta parte, temos os frisadores mais barato ou em conta do mercado Com acabamento, segurança, preço e entrega de 4 dias E forma de pagamento e dia, quem diz é vocês Qualquer dúvida, você que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez Entra aí no nosso canal que nós temos mais de 10 vídeo-aula Explicando como é o pagamento desses frisadores de resina E o consórcio, como é que você pode participar Aí tá o telefone, dois telefones, qualquer coisa Entra em contato pelo whatsapp com a professora que ela vai explicar pra vocês Então gente, hoje eu venho aqui pra falar sobre isso aí que vocês estão vendo Tá vendo esses bonecos lindos aí? Então prestem atenção, não pule a aula Já vamos compartilhar Dê o like e vamos se inscrever, gente Tem muita gente assistindo nossos vídeos que não é inscrito no nosso canal Então isso é muito ruim pra o canal Mas hoje eu venho aqui pra conversar com vocês Pra agradecer, já estamos chegando a 60 mil inscritos Muito obrigado a vocês Tanto eu como a professora já só tem a agradecer E estou aqui hoje pra explicar pra vocês Que a gente vai voltar agora com a nossa aula Essa aqui já tá sendo a primeira aula Vai ser uma aula de boneca muito interessante Onde vocês vão aprender E aí vocês vão aprender essa lindeza toda E quero aqui desde já dizer que agora Tanto eu como a professora Jace A gente já vai começar a fazer os nossos vídeo-aula Como sempre a gente fez e colocou uma média de 25 vídeo-aula Por meio do nosso canal Mas hoje aqui na verdade eu estou trazendo aqui pra vocês Pra falar da próxima aula que é agora Que vai ser uma de boneca E pra apresentar a vocês uma pessoa Que vai fazer uma parceria com o nosso canal Que é a professora Fernanda A professora Fernanda é uma pessoa que já acompanhou a gente Em vários cursos de aula presencial E agora ela tá vindo pra o canal pra ajudar a gente Porque a vida da gente tá em uma correria muito grande Com as fabricações dos nossos frisadores Então a gente, pra não deixar vocês sem aula A gente vai colocar a professora Fernanda Também dando aula, vídeo-aula no nosso canal É uma pessoa bem preparada Se não fosse uma pessoa preparada A gente jamais ia colocar Então para que as aulas não diminuem pra vocês A gente vai colocar ela dando aula também no canal Espero que vocês recebam ela de braços abertos É uma pessoa também que sabe ensinar Cada professor tem uma forma diferente de ensinar A professora já se ensina de uma maneira Eu ensino de outra E com certeza a Fernanda vai ter uma maneira diferente De ensinar de nós dois Que com certeza vai agradar vocês Então espero que essa primeira aula dela Seja uma aula bem vista Que vocês façam algum comentário Que foi que vocês acharam da aula dela Se gostaram Porque ela vai continuar fazendo vídeo-aula Mas isso a gente quer deixar bem claro Que nós, tanto eu como a professora Jace A gente não vai deixar de colocar as nossas aulas Tá bom? E aí fechamos essa parceria com a professora Fernanda Onde todo mundo vai ganhar Vai ganhar o canal Vai ganhar vocês Porque sempre vai estar recebendo conteúdo novo Vai ser bom pra mim E bom também pra professora Jace Bom, eu só estou colocando ela no canal Para que não diminui a quantidade de vídeo-aula que tinha E para que vocês não fiquem sem receber Aquela quantidade de aula Que vocês sempre recebiam Então espero que vocês recebam ela muito bem Ela vai ter muita paciência Vai ensinar também da forma que vocês gostam Da maneira que vocês querem E hoje a primeira aula dela Vai ser uma boneca que vai ensinar pra vocês E na sequência vai ter outras aulas Daqui a pouco também Eu estou voltando também com uma aula A professora Jace também Ok? Então espero que vocês gostem Façam um comentário aí E vamos para a aula Olá Meu nome é Fernanda Hoje eu vou ensinar vocês a fazer a boneca Aquela bonequinha ali do meio de papel higiênico Mas se vocês quiserem Eu posso também ensinar as outras bonecas É só ir lá no comentário e falar Professora, eu quero aprender a fazer a boneca do Chaves Da Chiquinha E do Kiko E outras mais A vovó, como vocês estão vendo Não esqueçam também pessoal De dar um like Compartilhar Se inscrever no nosso canal E vai estar tudo lá Por favor, não pule o vídeo não Porque eu posso dar alguma dica E vocês perderem Vamos lá pra aula Vamos parar mais de conversar E vamos lá pra aula Vou mostrar a vocês As formas Nossos frisadores Aqui estão os frisadores de alumínio A da boneca Que a gente vai utilizar Esse aqui Que é a boneca grande Os bracinhos Tem O corpinho Tem a cabeça O rostinho dela A nuca Tem o pezinho E tem também O sapatinho Pra vocês fazerem São seis peças Que a gente tem Desses frisadores da boneca grande Mas futuramente Também meninas Vamos ter Essa boneca grande De resina Que eu coloquei aqui Pra mostrar a vocês A pequena Pode ver Perfeita qualidade Fácil de trabalhar Fácil de trabalhar Muito bom E levezinho Viu gente Muito bom mesmo Vocês aí Que estão Assistindo a minha aula Por favor Dá um ok Compartilhe Compartilhe Inscreva no nosso canal Pra vocês receberem Todas as aulas Ficar lá bipando E comente também Viu Pode comentar Falar o que eu posso melhorar Nas aulas Pode fazer crítica também Que eu aceito Eu gosto de críticas Vamos lá Vamos pra medida da boneca Vamos começar com essa medida aqui Que é a medida do corpo Da cabeça Dos braços E da nuca E do sapatinho também Que é Dezessete Por quinze Temos a medida A medida Dos braços E das pernas Essa medida aqui Que é a de dezoito Por dez Vocês vão cortar Elas quatro vezes Duas pras pernas E duas pros braços Lá no nosso No nosso No link Da nossa aula Vai estar lá O formato Certo O desenho Da calcinha Da palmilha E a quantidade também Viu Vai estar tudinho lá No link E Da correia Da sandália Vamos usar O arame Dezoito Esse arame Ele está medindo Na faixa De vinte e dois Ok Bora lá meninas Vamos agora frisar Certo Então vou mostrar Aqui a vocês Vou frisar Aqui o corpinho Pra vocês Verem Certo Se vocês não Tiverem sanduíche Ele em casa Vocês podem Frisar ele No ferro De passar Pode ser Uma chapinha Quem utiliza chapinha Quem utiliza chapinha Em casa Vocês A medida Do nosso Ferrinho Dezoito Ok É vinte e dois Viu Não esqueçam Vinte e dois Ó Tá vendo Que maravilha De corpinho Ficou Perfeito Pronto Como eu já Frisei Já o corpinho Tenho frisado Aqui A cabeça O pezinho O braço E o corpo Ok Vamos agora Recortar Para nós Começarmos A montar A nossa boneca Vamos agora Recortar A cabeça Meninas Cuidado Para não Cortar A cabeça Muito Na pontinha Viu Para a gente Poder Dar aquela Colada Boa Para quem Está entrando Agora Assistindo O vídeo Eu sou A professora Fernanda Estou aqui No canal Tentando Passar Um pouquinho Do que eu sei Que eu já aprendi Já com O professor Josemar E a professora Jace Ó Tá vendo Ficou ótimo Recorte Vamos recortar Agora A nuca Ok Olhem Gente Se você estiver Em casa Aquele fiozinho Que a gente Coloca Para encher E preencher Bonecos Ou pode ser Também Resto De EVA Que a gente Vai utilizar Para preencher Aqui Essa cabecinha Da boneca Viu Pica ele Todinho Para poder Colocar Vendo Isso aqui Vai ser a nuca Vocês pegam Esse restinho Mesmo Do EVA Que nós Cortamos Agora Vocês podem Picar Ok Isso aí Certo Para a gente Preencher Como eu estava Dizendo Vamos preencher Com esse Algodãozinho Que eu gosto De trabalhar Com ele Que ele é Muito prático Ok Vamos colocar Um pouco Aqui Acho que foi Muito Vamos Aqui Colocar isso aqui Vamos pegar Um pedacinho De EVA Não precisa ser Muito grande Não Nós vamos Colocar aqui Para a gente Fazer isso Fazer a Colage Vocês podem Utilizar a colage Que vocês Gostam Tem pessoas Que utilizam A de silicone É Dessa daqui Também Tem a Tem um outro Tipo de cola Que eu não estou Lembrada Aqui o nome Também é muito Boa Que tem o pessoal Que usa Quem souber Desse outro Tipo de cola Pode colocar No comentário Para as amigas Ficar também Sabendo Ok Vamos colar Aqui Pronto Estou vendo Aí direitinho Para nós Colarmos A casa Depois disso Depois que colar Vocês vão Recortar Recorta um pouquinho Afastado Tá Para não ficar Tão Tão Juntinho Que a gente Vai colocar A outra parte Da cabeça Aí Vamos aqui Cortando Meninas Compartilhe aí O vídeo Da nossa aula Para as outras Amigas Verem Soltou um pouquinho Aqui Eu vou botar Um pouquinho De cola Aqui Que isso acontece Ok Pode acontecer Principalmente Quando a gente Coloca muito Excesso De cola Aí acontece Da cola Não Não Vai dar Bem Vamos Pegar Agora Dois palitos Estou vendo Dois palitos De churrasco Vamos colar Esses dois palitos Aqui Na cabeça Aqui Assim Deixa Só Os dois 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 Aqui Deixa eu Botar Aqui Assim Um pouco De cola E vamos Colocar Dois palitos No meio Mesmo Da 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 cabeça Tá vendo No meio Mesmo Deixa eu Centralizar Aqui Vê Que é uma Posição Boa Eita Aí vamos Pegar A cabeça Ok Vamos Colocar Agora Um pouquinho Do Do Fio Ok Espero Que vocês Estejam Gostando Da A aula Pessoal Espero Que vocês Gostem Essa boneca Vocês Vão Gostar Do Resultado Passa A cola Aqui Lembra De não Colocar Muito Excesso E até Um Suportezinho Que se Coloca Nessas Colas Para Colocar Para Sair Bem Pouco Sair Pinguinho Para não Fazer Essa Borração Toda Que está Saindo Aqui Pronto Colou Colou A cabeça Vocês Vão tirar O excesso Desse EVA Do meio Tirar Esse excesso Colocando Aqui Em outra Parte Vamos Colocar Aqui A cabeça Para secar Mais um Pouquinho E vamos Para Essa parte Aqui Do corpo Tá vendo O corpo Já cortado Vocês cortem Assim Deixem As bordas Um pouco Grossas Ok Para na hora Da colagem Ficar Bem legal Vamos Agora Deixa Essa parte Aqui Vamos Utilizar Agila Ok Aqui Agila Aqui Agila Não pode Estar Muito Molhada Vocês Vejam Aí Nem Está Seca Vê Meninas Tem Que Ser Uma Agila Bem Ó Tá Vendo Como Ela Tá Nem Pegando Na Montal Não Tá Sujando Muito Ela Não Tá Muito Molhada Ela Tá Ótima Para Trabalhar Para Secar Um Pouco Mais Rápido É Mesmo Tem Aquele Cuidado Né Para Nome É O EVA Aqui Ó Vamos Colocar Vamos Fazer Um Formato Aqui Na Agila Ela Ficar Perfeita Para A gente Não Sujar O EVA Deixa eu Colocar Aqui Do Lado Qualquer Coisa Se Precisar Nós Pegamos Mais Vamos Colocar Aqui No Meio Aqui Nós Vamos Espalhar Espalhar Bem Agila Ok Fazer O Formato Do Corpo Aqui Aqui Ó Aqui No Pescoço No Formato Do Pescoço Certo Olha Ele Olha O Sino Sino Avisando Que Já Passou Mais Uma Horinha As Horas Se Passam Rápido Nessa Quarentena Todo Mundo Tá Em Casa Mas Vamos Lá Aí Ó Tá Vendo A Quantidade Vocês Fazem Aqui No Meio Pra Fazer O Formato Do Corpo Depois Que Passarmos A Cola Cortar Vai Ficar Perfeito Ok Vamos Lá Meis Amores Vamos Agora Colar O Corpo Como A Gente Já Botamos Aqui Eu Vou Botar Sempre Aqui Na Borda Isso Aqui Ok Ok Aí Pega Outra Partezinha E Aqui Se Quiser Colocar Mais Eu Botei Pouca Gila Mas Se Você Perceber Que Precisa De Um Pouco Mais Pode Colocar Fiquem A Vontade Viu Pra Colocar É É Muito Bom Tá Vendo Aperta Aqui Pra ir Colando Bem Por isso Que eu Disse A Vocês Deixassem Um Pedacinho Pra Poder Colar Que a gente Vai Apertando Vai Fazendo O Formato Da Gila Não Esqueçam De Compartilhar Dá Aquele Ok Na aula Vocês Aí Pode Comentem Pode Comentar Professora Fernanda Eu quero Que a senhora Ensine Um 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 Arranjo Faça Uma boneca De 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 Outro Modelo Tal boneca Vocês Escolhem Aí Eu vou Vou Fazer o vídeo E vou mostrar A vocês Pronto Tá vendo Aqui Legal Pronto Deixar secar Um pouquinho Aqui Do lado Tá Vamos Para Outra Parte Agora A perninha Que eu falei Pra vocês Vamos Pegar O Arame 18 Então Lembrar Da medida Do arame 18 Qual é 22 Vou Mostrar Aqui Pra vocês Com a Fita Pode Pode ser Uma régua Também Viu Gente Pode Utilizar A régua Pra Fazer A medição Posso Até Estar Errada Mas Aqui Ó 21 Passou Do 21 Né Pro 22 Ó Certo Vamos Vamos lá Vocês Vocês Vão Fazer Como Essa Aqui Vai ser A da Perna Viu A perna Vai Colar Assim Ó Tá Vendo Um pouco Deixa eu Botar Assim Pra vocês Verem Certo Com Assim Ok Aí Passa Na Ponta Vai Ficar Melhor Pra Me Desse Lado Aqui Na Posição Que Eu Tô Aqui Esse Lado Vai Ficar Melhor Vamos Fazer Vai Pegar Daqui Até Aqui Tá E Nós Vamos Enrolar Deixa Deixa Secar Fernanda Vê Já Tô Gente Tô Nervosa Um pouco Não vou Mentir Tô Nervosa Minha Primeira Aula Assim Online E Meus Dedos Estão Colando Estão Colando Aí Vamos Passar Um Pouquinho De Cola Daqui Pra Cá Vocês Fazem Como A Forma Que Vocês Acharem Melhor Tá De Fazer Assim Como Eu Tô Fazendo Tem Jeito Que Vai Fazer Assim Certo Vamos Enrolar Aí Vocês Vão Fazer Bem Apertado Ela Pode Ter A Perna Grossa Pode Pode Ter E Não Não Colou Professora Lógico Tem gente Tá Dizendo Assim Professora Espera Secar Professora Que agonia Tenha calma Tá vendo Aqui Aqui Vamos Passar Mais um Pouco De Colo Aqui Tá Gente Como eu já falei O frisador Dessa boneca Que nós estamos Fazendo Tem ela De alumínio São seis Peças Tem o sapatinho Hoje eu vou fazer Só apenas O pezinho Que a gente vai fazer Um chinelinho Lembrando Que eu vou deixar O link lá Do tamanho Tudo E o formato Lá No No comentário Lá no No site Certo Pra quem não é inscrito Se inscrevam Que sempre vai ter Um vídeo novo Sempre uma novidade Pra vocês Liga Ativa Aquele sininho Pra sempre Que tiver Um novo vídeo Você receber E tá lá Aqui Ó Tá feito Ok Vamos lá Agora vamos Fazer o bracinho O bracinho Que já tá cortado Vocês cortem Bem direitinho Tá vendo E Vocês vão pegar Vão passar A cola Aqui no dedão Tá vendo Aqui Aí vai até Aqui embaixo Coloca O Palito O Arame Certo Só um pouco Deixa eu só secar um pouquinho Aí vocês vão Enrolar Não precisa apertar não Viu Só dá aquela enrolada Bota um pouquinho aqui Que eu gosto de botar um pouquinho aqui Assim E vou Enrolar Vai fazendo aquela voltinha Cuidado pra não fechar a mão Viu que a mão tem que ficar aberta Ai meu amor vai fechar Não Vai dar tchau Mãozinha vai dar tchau Aqui Olha Ela dando tchau Ai ficou aparecendo O O ferrinho Mas vai cobrir Vou dar um jeitinho Ok Aí vamos pegar aquela medida Que eu mostrei a vocês A medidinha do braço Tá vendo A de vocês vão ficar perfeita Tenho certeza Vocês vão ter o maior cuidado Aí vai passar A cola Aqui Até aqui embaixo Ok Assim Vamos Colocar o bracinho Aqui O ferro Em cima da cola Pra colar esse ferrinho aqui Ok Vamos passar o ferro A cola aqui Eu gosto de fazer assim Mas vocês façam Do jeito que vocês quiserem Aí Ok E vamos enrolar Enrolar Certo Vai dar aquela enrolada aqui Cuidado Não não machucar a mãozinha A mãozinha tem que ficar dando tchau Precisa apertar muito aqui não Viu O bracinho pode ficar grossinho Aqui ó Ficou Ah Ficou do tipo Ok A cola não pegou muito bem aqui não É bom É bom você sempre deixar A costura Tá vendo A costura Tá vendo Esse dedo Dedo medinho Pronto Vocês vão deixar Esse dedo medinho Ok O dedo medinho Sempre com essa parte aqui Do EVA Porque essa parte vai ficar escondida Porque vai aparecer o dedão É o dedão que vai aparecer Desculpa É o dedão que vai aparecer Tá Esmalte Pode pintar Ó Colocar lilás Tá bom A cor que eu gosto Mas vocês pintem A unha da cor que vocês quiserem Como vocês quiserem Posso colocar a poceira professora? Pode Pode fazer um anelzinho Que vai ficar lindo Nelas A boneca de vocês ficarem Bem bonita Vocês usem a criatividade Gente Usem mesmo Tá Pintei dessa Ó Já tinha deixado pronto Pra vocês verem O outro bracinho Ó Tá vendo Ok Vou pintar também Ó Assim Não esquecendo Antes que eu esqueça Pegue um alicate Se vocês tiverem Aquele alicate De envergar Pra fazer aquelas bolinhas Tudo bem Se vocês só tiverem Desse alicate Feito eu Serve também Vocês Peguem na pontinha Assim E Envergar Tá Dá uma machucadinha Aqui Que é bom Tá Apertar mais um pouco Aqui E Vou pintar A minha Outra Mãozinha Minhas duas Mãozinhas Já pintadas Tá Vamos deixá-las Aqui Separadas E vamos Para A Mandeira dos pés E o chinelo Ok Vamos fazer Os pés Com o chinelo Tá As pernas A gente Já fez Foi No vídeo Eu vou Aqui nos pés A gente vai colocar Um pouquinho De agila Tem que colocar Um pouco de agila Pra Deixar os pezinhos Pesado Para equilibrar Para equilibrar Uma equilibrada No pé A gente vai colocar Os pezinhos Aqui Tá vendo Aqui é bem legal Deixa eu limpar aqui a mão Tá Um pouco suja Vamos pegar um pedaço De EVA Terminou esse EVA Não porque pode ser Qualquer um Que dê Para fazer O pé Botar só aqui Embaixo No pé Tá Para não ficar Sem Aquela partezinha Debaixo Do pé Vamos passar cola Passar cola Aqui Para pegá-lo Naquele EVA Colocamos um pouquinho De agila Para deixar Equilibrar aqui O nosso pezinho E vamos fazer Com o formato Apertar um pouquinho A agila Para Dar aqui Foi um pedacinho Um restinho Aqui que tem aqui Eu peguei Estudo recorte E utilizei Para fazer isso Às vezes Vê aí Se você quiser Cortar um pedaço Maior Pode cortar Aí pega a tesoura Para não Para depois Não começar Né Aí Corta Cortou Tá Ó Meninas Eu Queria pedir a vocês Que vocês não pulam o vídeo Pulam o vídeo Não, gente Vamos assistir A aula Completo Porque às vezes A pessoa dá uma dica E você pulou E não escutou Aí fala Professora Como é isso Como é Como é que eu faço Não sei o que Aí Assistiu o vídeo todo Não Não assisti Aí perdeu a dica Né Ó Vem Tá aqui Rapaz Quando não é o sino É o meu celular Dizendo Oi Tô aqui Mas tudo bem Depois eu falo Primeiro Mostrar a vocês Depois eu vejo Quem foi Que falou Certo? Ó A palmilha Lembra que eu mostrei O molde Ó Esse moldezinho Vai estar lá no link Viu? Do vídeo Moldezinho Vamos fazer São dois Vocês vão recortar dois Vocês fazem uma medição Assim do pezinho Que você achar grande E você retira O excesso Tá? Tirando o excesso Tirei o excesso Do meu Pode ver Ó Ficou menor Tá vendo? Aí eu vou pegar Passar um pouquinho De cola Passar cola aqui Aqui E vou Colocar Centralizar aqui Coloquei Tá vendo? Vamos pegar Essa parte aqui Da cidade Meu saiu troncho Espero que o de vocês Saia o melhor Minha tesoura tá péssima Deixa eu sair melhor Vamos lá Mostrar pra vocês Bota um pouquinho De cola aqui No dedão Assim O chinelo da jeitinha Não pega aqui Né? Aí dá Aquela Emprensadazinha Aí ó Puxa Para cá De lado Coloca um pouquinho De cola Aqui Aí aqui ó Já Coloca Tá vendo? Deixa eu tirar a mão Aqui pra vocês Verem Aí vem aqui agora Desse outro lado E vou puxar Pra cá Ó Tirei Aqui Aí E esse pedacinho aí Professora Vai deixar? Não Deixa não Gente Recortar Tem que recortar Pra nossa chinela Ficar ali Ó lá Aqui ó Tá vendo? Aí Como a gente já fez No início Antes Aquela partezinha Da perna Ó Tá vendo? Tá vendo? Aí você vai pegar Essa parte da costura Daqui Dessa amenda Que você vai botar Pra trás Vai colocar Um pouco De cola De cola Aqui Ó Ó Sempre acontece De uma parte Aqui ó Do ferro Um ficar maior Essa parte aqui Ficar um maior Do que o outro Aí essa parte Menosinha Você vai encaixar Aqui ó Botou um pouquinho De cola E Encaixou Essa parte Da emendazinha Que essa emendazinha Aqui da gente A gente vai botar Pra trás Aí ó Faz uma focinha Encaixou Aí agora temos Ó Os nossos Dois pés Já com a chinela Ó Ok? E a encaixadazinha Pronto Pronto meninas Como já terminamos O O corpinho Botar a perninha Vamos botar aqui De lado E vamos Pra cabeça Tá? O tecido Ó Pra fazer uma toquinha Esse tecido aqui Você pode utilizar Qualquer um Eu tô utilizando Uma toalha Um pedaço de toalha A medição Vai tá lá no link Certo? Pra vocês E vamos lá Colar pra fazer a toquinha Tá? Vamos começar Vamos colocar Um pouquinho de cola Aqui Aqui na pontinha Aqui ó Da cabeça E vamos Botar ao redor Pode ver que a minha Bonequinha tá um pouquinho Com falha Mas vai sair todinho Com a toalha Que eu vou fazer A toquinha Aqui ó Tá vendo? Vocês vão Colocando ao redor Tá? Aí vem com o outro pedaço Aqui ó Pode ver ó Aqui Pra cá ó Tá vendo? A mesma coisa Vocês vão fazer Aqui ao lado Vai passar pela cabeça Todinha Tá? Eu queria que pareça Aqui ó Colocou Colou Ó Como se ela já estivesse saindo Já do banho Quando a gente joga o cabelo Pra frente E bota a toalha A gente vai fazer a mesma coisa Com a nossa boneca Ó Aí vem com a outra Pra cá ó Pra cá Enrolo Para cá ó Deixa eu lembrar Essa posição aqui Pra ficar melhor Aí bota um pouquinho Aqui ó De cola Bota um pouco de cola Pra cá ó Certo? E vamos Enrolar Enrolou aqui Enrolou aqui E veio Para aqui pra trás Tão vendo? Ó Desmanchei Vou fazer de novo Enrolou Enrolou E Colocou pra trás E bota um pouquinho De Colar Colou Ok? Como vocês podem ver ó Colou Tá? Deu uma colada legal Ó Tá vendo o lustinho dela? Certo? Pronto Quem tiver cabelo Em casa Pode botar um pouquinho De cabelo aqui ó Na cabeça da Boneca Ó Tem o meu cabelinho aqui Recorto um pouquinho Do cabelo Para colocar Tô pra cá Aí Pode ser também Vocês podem colocar Uma florzinha Enfeitar Não quiser Quem não quiser Cabelo Pode colocar uma flor Viu? Essa toca aqui Meninas Vocês podem fazer Com feltro Com tecidozinho Um panozinho Que vocês tiverem Aí em casa Que tá sem Utilidade Tá vendo? Ó Ficou bem legal Tá? Aí já Com isto Vamos colocar A nossa Cabeça no corpo Pega lá o corpo Aqui ó Corpo E vamos colocar A cabeça Encaixa aqui ó Tá vendo? Pra ficar Firme Vamos encaixar Segurar aqui um pouquinho Porque tá um pouco mole Tá? Aqui Colocar um pouquinho De cola Quem quiser pode fazer Um colazinho Pra colocar aqui Fica da forma Que você desejar Certo? A minha Eu fiz um roupão Tá? Esse roupão Esse modelito Aqui do roupão Vai estar Lá no canal No link do canal Junto com os moldes Pode ver ó Tá vendo? Nós vamos colocar O roupão Na boneca Como eu disse Vocês podem Colocar É Fazer O atouca Com tecido Vocês podem fazer Vestidinho Da forma que vocês Quiserem Aqui ó Aqui Dei um nozinho Que eu fiz Eu botei o meu De lado Tá? Não peguei aqui Todo não Mas se você quiser Fazer um cinto Pra amarrar aqui no meio Fica também Ótimo Aqui ó Aí tu deve estar Se perguntando Professora Cadê o braço? O braço a gente coloca Depois que a gente Colocar o roupão Porque senão fica ruim Ruim pra colocar Vocês vêm com o bracinho Aqui ó Sempre Esse aqui é do lado De cá Eu já ia colocar O braço do lado Errado Já ia colocar Do braço Do lado errado Esse é do lado Esquerdo Né? Porque eu tô de frente Pra boneca Aí pra meu lado esquerdo Aí ó Deixa eu desatar aqui Que eu desatar Amarrei Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem Aqui ó Ó Tá vendo? Aqui Aqui Aí vocês vão Encaixar aqui ó Tem a dobradinha aqui Onde tem coisa É só Aqui Coloca um pouquinho De cola Colocou um pouquinho De cola Vocês vão fazer A mesma coisa Com o outro braço Tá? Não esquecendo Pra colocar a cola Ó Olha isso aqui Aí eu vou Forçar aqui ó Forcei Um pouquinho aqui Coloquei A cola Minha cola já tá acabando Mas eu tinha Só um pouquinho Tá? Tão vendo? Me encaixinho Aí cobriu a boneca Pronto Ela agora está coberta Com esse olho Aqui ó Mas ele é pequeno Tá? Aí eu improvisei Fiz esse aqui ó De EVA Tá vendo? Com a bolinha Zinha uma meia lua Preita Da cor preta Vou colocar aqui Pra ver se fica legal Só pra nós Não ficarmos sem O olho na boneca Vamos ver aqui ó Tá vendo? Aqui Aí vamos aqui ó Colar o outro Olha Pronto Ficou com o olhão Aí vamos pegar Uma canetinha ó Tá? Uma caneta De ponta fina Deixa eu ver aqui Faço a sobrancelha Tá? Sobrancelha Aqui Quem quiser Também pode Passar um pouquinho Aqui ó Só pra Dar uma diferenciada Tá? Aí escurece Um pouco mais Aqui ó Então escurece Vem aqui E aqui Tá? Eu borrou aqui Um pouquinho Mas tudo bem Deixa eu dar um jeito Aqui Vamos usar a criatividade Né? Vamos Ser criativa Pra nós não perdermos A nossa Pronto Aí tá vendo? Tá? A boca Quem tiver boca A minha vai ficar Sem boca A minha vai ficar Sem boca Eu gosto da minha Assim Com a boquinha Assim Ok? Pode pegar Uma caneta Vermelha E fazer o desenho Da boca Também fica Muito legal Depois da boneca Toda prontinha A gente fez os cílios E vocês vão fazer Eu não Não quero que eu não goste Muito não De fazer o desenho Aqui não Tá? Da boca Mas vocês podem fazer A de vocês Tá certo? Vou pegar Um Tá vendo? Um cdzinho Encapei ele Todinho Enrolei Com esse babadozinho Aqui Que é muito legal Que vocês podem ver Que eu também coloquei Na roupa Pra enfeitar Pra combinar E vou colocar A nossa boneca Sentada Tá? Só é dobrar Ela Um pouco Ó Tá vendo? Como eu tava dizendo A gente vai colocar Ela sentada Tá? Vamos Colar Nesse disquinho Aqui ó Tá melhor agora? Esse disquinho aqui Vai passar um pouquinho De cola Ok? Aí aqui ó Vamos colocar No Bumbum Sentou ela Apoiou bem Bem Apoiadazinha Aqui Aí eu vou colocar Ela aqui Nessa altura Aqui Pra ficar melhor Pra vocês verem Vocês dêem uma dobrazinha Aqui ó Aí vai ficar assim Solto Aí vocês botem O Pouquinho de cola Pra cola mesmo Viu? Pra ela ficar bem Apoiada Aqui Tá? Aí vem A outra A outra perninha Ajeita a perninha Deixa eu ajeitar Ajeita a perna Mulher Assim Aí bota aqui ó O que a gente cola Certo? Apoia aqui E Faz assim Se vocês quiserem Vocês podem até cruzar Ó Tá vendo? Apoia bem ela Porque ela tá assim Porque ela tá mole, né? Ainda tá molezinha Bota um pouquinho de cola Pra não soltar Quem quiser Quem não quiser Pode deixar ela Com as pernas Solta Aí agora Vamos dobrar o braço Daqui ó Vamos fazer o cotovelo dela Aí ó Cotovelo Cotovelo aqui ó Aqui ó Tá vendo que tá mostrando O irmão? O outro cotovelo também Ó Tô vendo? Se vocês quiserem Vocês podem deixar ela assim Tá? Lá no banheiro enfeitado Pode tá segurando Algo aqui Ou O nosso papel higiênico Aqui ó Colocar lá ó Passa uma mãozinha Aqui dentro do rolo Ó Tá vendo que vai aparecer a mãozinha dela? Por isso que tem que A gente tem que pintar Aí ó Passa A outra E como vocês podem ver Está aqui A nossa bonequinha De papel higiênico Tá? Espero que vocês tenham gostado Da aula Não esqueçam de fazer De compartilhar E De dar aquele Ok E fazer seus comentários Tá? E até a próxima aula